Tire o pé do chão Tire o pé do chão, moça bailarina de outra era O tempo engole a gente feito fera Vem ouvir comigo essa canção Tire o pé do chão, se ele já não quer mais te querer A vida ainda gosta de você Tem gente querendo teu coração Tem gente querendo teu coração Tá vendo um passo luminoso lá na rua Se eu juntar a tua alegria com a minha O tempo é pouco, pouco como a vida é Pra gente só no pé brincar de rei e rainha Tá vendo um passo luminoso lá na rua Se eu juntar a tua alegria com a minha O tempo é pouco, pouco como a vida é Pra gente só no pé brincar de rei e rainha É short a noite inteira, coco de roda e baião Batida de limão, cajuína e catuaba Vem minha namorada, vem ver a luz do dia No balanço da poesia, ama de madrugada É short a noite inteira, coco de roda e baião Batida de limão, cajuína e catuaba Vem minha namorada, vem ver a luz do dia No balanço da poesia, ama de madrugada Tire o pé do chão, moça bailarina de outra era O tempo engole a gente feito fera Vem ouvir comigo essa canção Tire o pé do chão, se ele já não quer mais te querer A vida ainda gosta de você Tem gente querendo teu coração Tem gente querendo teu coração Tá vendo um passo luminoso lá na rua Se eu juntar a tua alegria com a minha O tempo é pouco, pouco como a vida é Pra gente só no pé brincar de rei e rainha Tá vendo um passo luminoso lá na rua Se eu juntar a tua alegria com a minha O tempo é pouco, pouco como a vida é Pra gente só no pé brincar de rei e rainha É short a noite inteira, coco de roda e baião Batida de limão, cajuína e catuaba Vem minha namorada, vem ver a luz do dia No balanço da poesia, ama de madrugada É short a noite inteira, coco de roda e baião Batida de limão, cajuína e catuaba Vem minha namorada, vem ver a luz do dia No balanço da poesia, ama de madrugada